Então, as minhas escolhas de livros. Há um lote enorme de livros, de facto, que eu gostei que me marcaram bastante, mas não foi difícil selecionar alguns, que não significa necessariamente que sejam os livros que eu acho que são os melhores que li até hoje, mas, de facto, são livros extremamente interessantes. Então, uma das minhas escolhas é Iris Murdoch e leio, efetivamente, a escrita inteligente e imaginativa desta escritora do século XX. Este livro foi escrito em 2005, chama-se O Mar, o título remete logo para algo que eu gosto muito, que é o mar. Trata-se de uma história de um ex-ensenador e dramaturgo de muito sucesso que resolve reformar-se relativamente cedo, com 60 anos, e tenta isolar-se numa casa fantástica, muito bem descrita neste livro, Junto ao Mar. Ele, efetivamente, vai reviver uma série de memórias e, inclusivamente, acaba por encontrar uma das grandes paixões da vida dele. E, no fundo, este livro mostra o que é uma tentativa, ainda aos 60 anos, de tentar encontrar a verdade, a vida, entender os próprios sentimentos, neste caso, do autor. E a Iris Murdoch fala de uma maneira, como eu disse há pouco, inteligente e permite-nos mergulhar completamente no livro, esquecer tudo o que está à volta e ler isto de uma só vez ou de duas vezes, que foi o meu caso. E, de facto, é um livro extremamente convidativo, denso, muito denso, mas é um gosto muito grande quando se consegue ler um livro que está muitíssimo bem escrito, como é o caso desta autora, que, de facto, a minha dúvida foi escolher qual dos livros dela é que eu havia de escolher, mas este aqui é, de facto, fantástico. O outro livro, que eu escolhi dois, porque isto significa, mais uma vez, que não há um primeiro, nem quer dizer que um seja mais importante que o outro, modo algum, um que eu aconselharia também é este, Os Cisnes Selvagens. Os Cisnes Selvagens foi escrito em 2002 pela Jung Chang e é um livro a tocar à pesquisa histórica, que vai lá, mas que não tem nada a ver. Eu, por acaso, até não sou grande apologista dos livros, adepta dos livros históricos, mas este é muito interessante porque é uma história da China contada através de três gerações de mulheres, três mulheres fabulosas, uma avó, a mãe e a filha. A filha é a mais nova e a autora deste livro, que hoje não, que em 2002 tinha 48 anos e vive exilada na China, desculpe, vive exilada em Londres, como é evidente, e então conta toda a história da China, desde os tempos feudais à invasão japonesa, à guerra civil, com particular destaque para a Revolução Cultural do Mao Tse-Tung, que efetivamente, se alguém tem alguma dúvida do que é que foi aquela revolução e quais as consequências dessa revolução, deve, sem dúvida alguma, ler este livro, porque efetivamente é absolutamente incrível. Nós ficamos chocados como é que em pleno século XX, e neste caso XXI, porque este livro foi escrito em 2002, como eu disse, acontecem coisas que eu achava que era impossível descrever, mas que elas escrevem de uma maneira incrível. Por exemplo, contar que a avó dela, portanto, uma das protagonistas deste livro, ainda andava com os pés amarrados, portanto, para caberem dentro dos sapatos, e que sangravam, e que partiam os ossos, etc., é, de facto, uma coisa incrível. É uma narrativa absolutamente fascinante, em que nós, mais uma vez, mergulhamos completamente, e aproxima-se muito de uma biografia, e eu, de facto, sou grande adepta das biografias, tive para escolher uma delas, da Virginia Woolf, por exemplo, mas acabei por optar por estes, que são temas muito distintos, que não têm nada a ver com aquilo que eu faço, que acho fundamental as pessoas lerem coisas muito distintas das áreas onde trabalham, e, sobretudo, ler livros que nos fazem mergulhar, esquecer o resto, e com os quais nos identificamos, tanto em termos de escrita, mas, sobretudo, com os sentimentos que esses livros nos despertam, e que, no fundo, vão em conta aquilo que nós somos, porque nós, pronto, que vão até ao nosso coração e que despertam os nossos sentimentos, porque é o nosso motor, é o nosso coração, e, portanto, temos um pouco de romantismo, de fascínio, de sonho, qualquer um destes adjetivos pode ser encontrado nestes dois livros, tanto nos Cisnes Selvagens, a minha segunda escolha, como no Mar, o Mar, que, por exemplo, as paisagens do Mar, o Mar, são descritas de uma maneira incrível neste livro, e nós parece mesmo que estamos à ver a mar, na casa do ex-dramaturgo, a ver a paisagem.